E esta pessoa se sente só, porque ela está procurando as coisas fora, em vez de procurar nela mesma, e se sente desprotegida. Ela se sente desprotegida, porque está na hora, no seu momento evolutivo, dela contar com a proteção interna. Então se ela contar com a proteção interna, ela vai sentir esta proteção em todas as coisas, em todas as circunstâncias. E esta proteção interna se sente concretamente, quando reconhecemos esta proteção e quando nos identificamos com este ser interno, quando não temos dúvida de que existe proteção, nós vamos passar pela experiência, de passar pelos perigos, sem nem perceber que estamos em perigo.